Eu tô na Afonso Campos, no centro de João Pessoa. Um fato triste, estarrecedor, aconteceu ali na comunidade do S, no Baixo Roger, aqui em João Pessoa. E veio parar aqui, na Afonso Campos, na Delegacia da Infância e da Juventude. A guarnição do competente Sargento Heriberto, ali, claro, do primeiro batalhão da Polícia Militar, foi acionada. Sabe por quê? Porque um elemento, um menor de idade, de apenas 17 anos, está sendo acusado de estupro contra uma criança de apenas 3 anos. 3 anos de idade. A população revoltada ameaçou linchá-lo. No entanto, a equipe da Força Tática do Sargento Heriberto chegou a tempo e conseguiu apreender o menor e trazer a menor, que foi vítima, criança de 3 anos, e o menor, acusado da prática de estupro, também aqui para a Delegacia da Infância e da Juventude. Quando chegamos na rua Silva Ramos, no bairro do Roger, encontramos a vítima de apenas 2 anos de idade, sentindo fortes dores nas partes íntimas, dizendo que o acusado tinha tocado violentamente nas suas partes. Sendo assim, conseguimos encontrar o acusado próximo do local, conduzimos, fizemos a apreensão do mesmo. A população segurou ele, é verdade isso? Ou ele estava lá se escondendo? Não, ele estava se escondendo, na realidade ele estava se escondendo, mas graças a Deus, as VTR chegaram a tempo, não deixaram que eles tivessem sido lixados. Nesse caso, trouxemos aqui para a Delegacia e entregamos ao delegado, para que as demais providências sejam feitas. É verdade que a população lá estava revoltada, Sargento? Realmente é um caso muito triste, realmente a população estava revoltada. Se as VTR não tivessem chegado a tempo, com certeza ele teria sido provavelmente morto no local. A população teria feito justiça com as próprias mãos? Com certeza teria feito. Essa aqui é a mãe da Vítia, a criança de apenas 3 anos de idade. Realmente ele abusou da sua filha, não foi mãe? Foi, eu estava dentro de casa, tirando lençol da cama, aí enquanto eu coloquei o lençol na máquina, ela entrou gritando, dizendo que estava com as partes dentro e está joando. Aí eu perguntei a ela o que tinha acontecido, ela falou para mim, mamãe, foi aquele menino que estava catucando. Aí quando eu saí com ela, aí chamei ele, ele veio, ele disse que não. Mas quando ela saiu na rua gritando, ela mostrou, foi ele, mamãe. Foi ele? Foi ele. Não teve dúvida? Não teve dúvida. Ele mexeu em você, não foi? Foi. Ele fez o quê? Fez o quê? É, catucou. Catucou aonde? Aqui. Aí você disse a mamãe que gritou, que tua mamãe foi? Foi. Só gritou pra mamãe foi? Foi. Quando você falou que a mamãe estava doendo muito? Estava. Tá. Troquei no pescoço dela, porque ela estava com paninho somente, na cabeça dela, não toquei na parte íntima dela, não. Ela disse ali na matéria que você tocou nas partes íntimas da menina. Toquei, não. É verdade, tu já tentou estuprar outra menina no outro bairro aqui? Não, nunca não. A polícia ficou sabendo essa informação. Tu confirma isso? Confirmo, não. Me diz uma coisa. A criança, quando lhe viu, começou a chorar, com medo. O que você tem a dizer sobre isso? Isso, de certo modo, não mostra que realmente você teria tentado contra ela? Eu não tentei nada, não. Você está consciente disso? Estou, sim. Da Afonso Campos, repórter Rubens Júnior. Na minha cara, Almeida. O bonitão, ao lado do sargento Heriberto, para o caso de polícia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.